Oi pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou aqui nesse escape, escape de butcher, acho que é coisa de açougue, eu não sei. Então antes de tudo já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tem vários tipos de conteúdo, então você tem que ativar o sininho pra você não perder nada por aqui, tá bom? Compartilha esse vídeo com muita gente e bora pro vídeo. Calma aí, calma. Eu não lembro se eu joguei esse porque tinha um outro. Esse eu não me lembro de ter jogado. Que susto. Eu não estou lembrada desse não, eu joguei um de açougue. Mas não era esse. O que que eu amo, meu pai? Comente aí quem gosta de jogos de escape, eu adoro. Gosto de jogos assim, de desafio. Ai, meu pai. Ai, meu pai, quase que eu morri agora. Ai, consegui. E aqui, se ela tem que nos esquivar. Pai, amado, para, 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 para. Ai, pai. Susto. E agora? Por quanto é fácil? E bem fácil. Essa eu podia jurar que eu morri ali, nossa. Achei que... Ó, o barulhinho clássico dos escapes, né? Sempre fixo. Meu pai. Eu sou muito apressada. Eu fico, às vezes, meio que louco, para ir rápido. E eu fico com o mundo. Meu pai. Ai, se eu não gosto de ponte, eu não estou com nada. Essa que eu sei. Essa que está travada, não é? O que eu sei, eu não estou com nada. Eu vou ficar com nada. Eu vou ficar com nada. Tchau.